Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí. Eu ia iniciar a licença da UEFA agora em agosto, em Aveira, em Portugal, e aí não aconteceu isso. Eu tive alguns convites, eu estive muito próximo de um clube da Série A muito grande, que eu gostaria muito que tivesse acontecido, não aconteceu. E aí eu falei, bom, então vou... Tu não vai falar o nome? Não posso falar, foi o Santos. Posso aquietar meu coração. Eu ia três jogadores, eu técnico. É, eu vou aquietar meu coração, acho que tudo no tempo certo, não era a hora, vou continuar me preparando pra isso. Então eu vou seguir meu projeto de estudar, vou iniciar essa licença da UEFA, que é uma coisa que eu ainda quero fazer. E aí vieram alguns clubes, Série B, Botafogo, Chapecoense, algumas coisas até de fora. Eu falei, não, não vou esperar. Só que aí aquela coisa de competir, de ficar... Aí eu estive na Argentina, fui passar um período no River, no São Orense, estudar um pouco. Tem um amigo que foi auxiliar do Galear, do Escudeiro, que é auxiliar do River, Marcelo. E a gente me recebeu lá e eu fui ver um pouco de futebol. Tu foi no River quando ainda estava o Galear? Depois do... Não, agora, depois do Paulistão. O Galear já tinha saído no Demichelli. Era o Demichelli, já. O auxiliar do Galear, o dois, que era o Escudeiro, que jogou na seleção, ele é auxiliar do time Transição e é o segundo do Demichelli. E aí tu ficou lá um tempo? E eu fiquei lá, eu fiquei uns 10 dias na Argentina, fui no São Lourenço, fui no Racing, fui em vários lugares. O que que tu viu de legal lá? Cara, eu gosto do futebol argentino, eu gosto dessa competitividade e eu acho muito que o Rio Grande tem muito disso. A gente é muito parecido, né? Eu gosto, isso é uma coisa que eu acredito no futebol, sabe? Sim, tu fez a licença da AFA. Fiz da AFA. E aí essa era a ideia. E aí quando surgiu o Juventude, minha esposa até falou, poxa amor, porque querendo ou não a gente estava numa zona de conforto, né? Sim. Você tem um contrato, você está em casa ali, mas não era isso que eu buscava. Não queria o Zona de Conforto, eu queria o desafio, que é o que me move, sabe? Acho que quem está no futebol é o desafio, né? Quem gosta de competir. É difícil o cara não querer. É difícil não querer. E aí eu tive esse convite do Juventude, eu olhei na tabela, falei, caramba, último lugar, 3 pontos, 6 jogos, 5 derrotas. O presidente fez um contato junto com o Júlio Rondinelli, que é o nosso executivo, que estava comigo no Água Santa, né? Isso também pesou na decisão. Eu falei, bom, vai ser um desafio. Ah, mas um clube com... É, não, um clube que ia me... O que eu pensei. A terceira maior força do Estado... É uma baita transição. É um cenário pra mim diferente, porém, se as coisas não caminhassem, talvez eu teria que voltar e remar novamente, dos dois lados. Mas se acontecesse, que eu tinha convicção também que poderia dar certo. E o que mais me moveu também, eu nunca trabalhei num clube onde eu não participei também, que seja um pouco da montagem do elenco. Porque o Campeonato Paulista eu participava em novembro pra estrear em janeiro. Sim. Então isso também seria um aprendizado. Eu falei, cara, eu vou. E eu vou, e eu quero, e aí abri mão dessa zona de conforto. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.